Quer dizer que os fãs, caixistas, os consumidores da Microsoft, da marca Xbox, vão ter que engolir mais essa? Jogos exclusivos, que seriam exclusivos, vão parar no Playstation 5 Pro? Conta essa história aí, Charles, conta pra gente. Que história é essa, velho? Vamos lá, Gilberto. Eu não tenho motivo nenhum pra polêmica, eu acho que eu tô exagerando, eu tô brincando aqui. Mas, quanto mais gente puder jogar, sim. Mas aí eu vou fazer uma pergunta no final, vocês tentem me responder, por favor. O rumor dessa vez é que o Starfield e o Indiana Jones, dois jogos até aqui exclusivos de Xbox, serão lançados para o Playstation 5 Pro. Os dois games fariam o mesmo caminho que fez o Sea of Thieves, um dos grandes sucessos, que fez grande sucesso no console da Microsoft. E a estratégia correta pra alcançar mais receita no futuro, né? Ela colocou o Sea of Thieves lá e ele realmente... Bombou, né? Ele bombou, realmente. A galera do Playstation curtiu muito. Então, como foi reportado pela Funda Wire e por também influenciadores e insiders, com suposto conhecimento da Microsoft, que estão reforçando essa ideia nos últimos dias aí. Esse não é um assunto muito novo e vem acontecendo pelo menos desde o ano passado. Inclusive, no mês passado foi reforçado que a Microsoft quer mesmo levar os seus jogos pra outras plataformas. Então, eu te pergunto, Gilberto. Por que será que eu compraria um Xbox? É, essa é a minha pergunta. Você vai ver o meu pensamento. Por que comprar um Xbox? Claro, nós estamos falando de alguns jogos aqui, não são todos e tal. Mas daqui a pouco começa a virar uma prática ainda mais comum. Pode virar uma cega da vida. É, cara. Passar jogos em outros consoles. Seria uma pena. A Amazon lá nos Estados Unidos, Gilberto, o chique da Amazon, já veio com o Game Pass, já veio com os jogos do Xbox rodando lá nos Estados Unidos por enquanto. Já é um passo. Você consegue imaginar que a Sony vai fazer a coisa parecida daqui a algum tempo? Ah, jogos exclusivos do PlayStation vão parar no Xbox. Já tem no PC alguns. Mas você acha que é possível? Eu acho que isso nunca vai acontecer. Também acho que não. Nem Nintendo. Mas ela lança no PlayStation depois de dois, três anos, né? Igual, acho que agora que o Ragnarok está sendo... Não, mas você falou de Indiana Jones que nem lançou agora. Não vai lançar no Xbox, mano. É porque a estratégia do PlayStation é diferente. Ela lança no PC depois. Ah, no PC. É, eu acho que não vai lançar nunca. Eu também acho que não. Não vai lançar nunca. Mas vamos aguardar para ver. E aí, essa é mais uma para os fãs de Xbox entubarem. Se é que há motivo para ficar nervosinho, chateadinho. Mas tem gente que não gosta mesmo essa ideia da suposta guerra de consoles. Ah, você que lançou para o meu. Ah, mas vou jogar também aqui agora. Então, bom, se fosse assim nas duas vias, né? De quem tem Xbox também jogar alguma coisa do PlayStation. Se não tiver PC, não joga. Não. Acho que não vai acontecer. Mas fica aí uma polêmica. Você que tem Xbox, você que comprou um Xbox, gastou lá 5 mil reais com o Xbox. Nossa senhora. O Silvio, está para a gente estar feliz com essa notícia? É engraçado, né, Gilberto? Que não é engraçado na palavra certa, assim. Mas o Viewspace já tinha falado, né, Charles? Aquela Sarah também já tinha dado sinais que vai fazer o serviço alcançar mais gente. A ideia da Microsoft ter um portátil também, mostra que ela quer atingir vários lugares. Mas por vindo com o inimigo, cara? Ah, dinheiro, né, Gilberto? Dinheiro, né, papai? Apareceu dinheiro na conta lá. O Bill Gates gostou, né? Agora quer continuar. Então, Gilberto, por um lado, assim, dependendo de quanto vender, né? O Indiana Jones e o Stafford. Dependendo de quanto vender, a Xbox muda até o nome. É, Xbox. Porque imagina o quanto que a Microsoft não lucrou com as vendas do Sea of Thieves lá no Playstation. Que liderou um bom tempo na PSV. É, foi mais que o Ronin e tal. Nossa senhora.